Olá, bom dia meu povo! Hoje já é boa tarde, nem sei que horas são. Sei que eu tô preparando aqui o meu rango. Deixa eu falar pra vocês. Hoje eu vou estar fazendo aqui um peito de frango inteiro, sabe peito de frango com osso? Pois é, aqui na iFry, ainda não tinha feito esse peito de frango assado na iFry, né? Por quê? Porque eu sempre fazia assim na panela, né? Mas pra evitar gordura, ficar uma coisa mais natural. Então vamos estar preparando, aqui eu tenho a minha forma de silicone apropriada para iFry. Aí olha só, tá assim, mas não é sujeira não, gente. É porque eu coloquei o peito do frango já pra fazer, aí eu pensei. Poxa, deveria fazer um videozinho dos meus amores, né? Dá uma olhadinha aí, tanto pra ser pra aí, como já tenho com essa forma aqui já tem um tempinho. Aqui é um peito de frango inteiro, olha só o tamanhão. Com pele e tudo, né? Aí aqui eu vou estar arrumando, né? Bonitinho, com na iFry aqui, ó. Tô aqui na pia. Olha só, vou colocar aqui nessa forma. Vou ajeitar aqui bonitinho. Vou ajeitar aqui bonitinho a forma aqui. Olha, se você quiser, quando já estiver quase preparando, pra pegar aquele bronze, se você também quiser colocar umas batatas, né? As batatas. Aqui eu vou colocar aqui o tempero em cima do frango. Depois, né, vou estar trazendo a finalização, a finalização desta maravilha, tá certo? Então, me aguarde aqui, a minha iFry já está ali em aquecimento e trago de volta pra ver o resumo. Pois então, meu povo, vamos lá ver o nosso franguinho na iFry, peito de frango inteiro na iFry. Vamos lá? Olha que tudo, meu povo, que tudo. Vamos lá, meu povo lindo, maravilha pura. Olha que negocinho assado. Sem gordura, zero gorduras. Olha só. Tá até desmanchando de tão mole, meu povo de Deus. Eita, quase encostei no celular o negócio aqui. Quer dizer, quase encostei a mistureba no celular, ué? Desmanchando. E olha lá, o molhinho pra você colocar por cima, querendo. Olha que belezura, que prato mais fantástico. Não, meu povo? Agora vamos... Tá queimado não, viu, meu povo? Só dourou um pouquinho os temperinhos em cima. Mas virei, depois virei, depois virei. Coloquei o molho por cima, fica bem suculento. Espero que vocês, ó, tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça daquele like, um abençoado, comentar e até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Assim querendo o nosso poderoso Deus. Beijo no coração. 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 Beijo no coração.